Eu tô vendo que tem uma imagem ali da... o que que é essa imagem da Luísa Ambiel tá fazendo aqui? Ah, esse é vídeo digital. A internet vai trazer vídeos a você. Como é que funciona o vídeo digital, se me permite... Mas isso aqui é pirataria, você roubou essa imagem. Não, não, circula pela internet. Circula? Circula são bits, eu modifiquei um pouquinho, você vai ver uma coisa um pouco diferente, tudo digital. Assim como letras são sequências de 0 e 1, imagens são coleções de pixels. Se você olhar uma imagem no seu computador ou no meu, são simplesmente pequenos ladrilhos justa a foto. Certo. Só isso. Temos 300 mil ladrilhos, cada um de nós, na sua tela. Cada ladrilho também é representado por uma sequência de 0 e 1. E temos vários ladrilhos. Então o que eu fiz é transmitir esses ladrilhos, que são sequências de 0 e 1, ou seja, imagem, através da internet. Então se você entrar aqui, nós temos que chamar o vídeo digital. O que é vídeo? São 10, são 30 imagens por segundo no caso da televisão. Então, aqui serão 10 imagens por segundo. Eu peguei um programa seu e digitalizei. Transformei em 10 imagens por segundo. Cada imagem é uma coleção de pixels. Então posso fazer algumas coisas com esses pixels. Então eu tenho essa imagem digitalizada, eu tenho um chamado editor. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui. Eu tenho um editor de imagens, que me permite ver cada uma dessas imagens. Dessa imagem, que é chamada um quadro, me permite ver o quadro. Então vamos começar. E tem um contador de tempo, você vê que eu tenho 4 minutos. Então, Luiz Andiel, minha boeira. Nós estamos vendo 10 imagens por segundo, cada uma delas é uma coleção de pixels. Você escolheu exatamente essa imagem. Porque eu quero mostrar ao público algo interessante. Que era a sua atitude quando ela estava se respindo. Eu vou dar uma paradinha aqui. A minha atitude quando ela estava se respindo. Ué, você quer ver? Então vamos tentar ver isso. A vantagem do vídeo digital é que você não pode esconder nada. Eu vou mostrar. Eu vou parar quando ela estiver se respindo. E vou mostrar quadro por quadro o que você estava fazendo. Então vamos lá. Agora eu vou quadro por quadro. Vai prestando atenção na sua atitude. Vamos lá, Luiz. Você começa. Cada movimento deles é um décimo de segundo. Por enquanto você está batendo palma. Aí quando ela começou a tirar a roupa, você ficou mais sério. É mesmo? É. E começou a coçar o nariz, a boca, não estou aí, não sei o que mais. Aí você começou a se interessar muito. E vai olhar um pouco no ângulo um pouco melhor. Repara onde a sua cabeça vai indo. Aí você está muito interessado nesse ângulo. Agora eu vou avançar um pouco. Repare que a vantagem do vídeo digital é que eu posso tirar qualquer um desses quadros. São todos digitais. Então eu vou avançar um pouco e mostrar um pouco desse programa. Você achei espetacular, por sinal. Sim. Baixa aqui. E vamos mostrar do seu famoso banho. Digitalmente. E eu vou dar uma paradinha. Daqui a pouco eu quero mostrar um aspecto interessante da anatomia dela. Você vai mostrar um aspecto interessante da anatomia? É, a sua não dá. Eu gosto do seu sistema de higiene. Adorei. Valendo. Você se deu o trabalho de gravar isso e botar dentro do seu microcomputador. E digitalizei. Eu posso brecar em qualquer momento. Eu quero mostrar o conceito de pixels. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui para não escorregar a mão. Senão o meu cursor vai causar um certo desconforto a ela. Eu queria mostrar a você aqui o conceito de pixels. Esses pixels aqui estão de uma cor diferente. Porque é uma reflexão da luz. Eu poderia cobri-los com outros pixels. Tudo que essa imagem é é uma coleção de ladrilhos. Eu posso cobrir com outros ladrilhos, etc. Então eu poderia fazer de conta que não havia luz. Que isso era uma cena no escuro e tal. E comprometeram um pouco você. Mas resolvi não fazê-lo. Eu acho que foi muito gentil da sua parte. Você me botou de barba ali também? Ah, que botei de barba. Eu queria te mostrar esse conceito. Então vamos voltar um minuto só à internet. Eu vou desistir de mostrar o Derico de lá, o Dias de lá. Se bem que nós já começamos a ouvir. Eu queria levar-te a outros locais da internet. Sim. A internet tem museus. Nós podemos visitar museus. A internet tem câmeras de vídeo ao vivo. Então, por exemplo, nós poderíamos visitar São Francisco. Onde existe uma câmera no topo de um hotel. Vendo a Bahia de São Francisco. E poderemos... E essa câmera está girando. Então todos os 10 minutos você pode ver a Bahia de São Francisco. Essa entrada, essa porta de Golden Gate, etc. E a aplicação mais interessante, não mais interessante, mas mais usada da internet. Não é o que as pessoas pensam. Comércio. Ou, por exemplo, esporte. Tem uma página muito interessante dos Jogos Olímpicos. Para quem quiser ver quais são os eventos olímpicos que estão acontecendo. Os locais que nós podemos ver. Você pode ver os estádios. Visitar o estádio por dentro, a verdade de realidade virtual. E marcar um lugar para você assistir os Jogos Olímpicos. Mas não há nem esportes, nem cultura, nem comércio. O que é mais procurado na internet é... O que é? O que mais sucesso faz? Sexo. É sexo? Surpreso. Espanho. Agora, eu tenho aqui uma página que é a página mais visitada. Você na internet, como você tem um servidor, que é um computador que está dando informações, você pode ver quantas pessoas vêm buscar informação. Chama-se uma visita. Então tem Showgirls é o nome dessa página. É a página que foi mais visitada na internet no dia 22 de setembro do ano passado. Um milhão e quinhentas mil pessoas visitaram essa página. Ah. É o filme. Não sei se passou no Brasil. Showgirls. Passou esse filme no Brasil? Não sei. Você se lembraria. Você deve assistir esses filmes. Eu devo, mas não. Eu não me lembro. Não. Você não se lembra, então não passou. Eu sei que vocês estão querendo que eu abaixe. Aí tem a parte do filme, Showgirls. Não, é uma visita do filme e você pode entrevistar. A partir daqui, você pode ir a outros locais e entrevistar as artistas, os artistas, ver como é que foi feito o filme, etc. Então a internet é uma série de visitas. Isso é uma homepage do Showgirls, não é isso? É uma homepage do Showgirls, exatamente. Esse, 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 como é que se diz? Esse micro que você trouxe aqui instalado, ele está exclusivamente com esse micro. Esse software de comunicação da web, não é isso? Não, ele tem mais do que isso. Eu absorvi vários sítios, vários locais da web. Ele tem um software de multimídia, que me permite fazer várias coisas. Por exemplo, esse é uma imagem tua aqui, que é uma coleção de pixels. Eu vou mostrar que era uma coleção de pixels, mudando esses pixels. Digitalmente eu posso mudar esses pixels. Então você verá que a imagem se transforma em outra imagem. Eu estou mudando em pequenos pixels, ela tem 30 mil pixels. Ah, eu estou derretendo tudo. Está derretendo tudo, mas olha quem aparece no seu lugar. É você que aparece. Então é possível. Através do... Volta ao contrário, que realmente eu não vou ficar com a sua cara para cima. Não, já apaguei. Já está apagado. Bom, eu conversei aqui com o professor da Universidade da Califórnia, Jean-Paul Jacobs. Jean-Paul, obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez. O Jean-Paul já é. Cada vez que tem uma novidade nessa área, ele aparece aqui no programa. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente... O Jean-Paul, 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 o Jean-Paul. O Jean-Paul, 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 o Jean-Paul. Obrigado.